o carro é o deles é aí ou 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 o carro branco onde é que tá ok quem é aí e aí desce do carro vocês aí desce do carro vocês aí eu desço do carro eu vou te perder já pai matei dois já matei dois eu matei mais um na mala